Ainda não tinha acontecido este ano. As geladeiras do Hemocentro estão quase vazias. O estoque caiu mais de um terço. Mesmo se não acontecer nada fora do comum, como um acidente grave, por exemplo, pode faltar sangue para quem precisar neste fim de ano. Quando um receptor precisa, não é uma ou duas unidades como sangue. Geralmente são seis a oito. Se for um transplante de fígado, são 20 para iniciar. O estoque baixou por causa de uma combinação cruel associada à pandemia. O coronavírus espantou parte dos doadores habituais. E o consumo aumentou justamente porque muitos doentes com a Covid-19 tiveram complicações e precisaram de sangue. Covid é uma demanda, inclusive, de plaquetas. Até um paciente que entra em sepsis, uma febre intensa, ele também vai consumir plaquetas. Viagens, festas e bebedeiras de finais de ano sempre aumentam o número de acidentes graves, principalmente no trânsito. E por causa disso, a demanda por sangue aumenta muito nos hospitais. E ainda coincide com a fase de poucas doações. Você é candidato a salvar uma vida, ou várias, se puder doar. Basta ter mais de 16 anos e menos de 60. Pesar mais de 50 quilos. Esperar 30 dias caso tenha tomado vacina contra febre amarela. O prazo é o mesmo, 30 dias, para quem teve a Covid-19. E de 14 dias, para quem teve contato com alguém infectado pela doença. No mais, doar sangue não faz mal a ninguém saudável. E se você pode, estenda o braço.